O meu filho pediu pra ir com o uniforme do PSG Oficial pra escola A sua professora deixa você fazer educação física com o uniforme de time? Ele simplesmente voltou com o uniforme do Flamengo Porque você está com o uniforme do Flamengo Meio dia 28 do Nick O que é isso? Let's go, começando mais um vídeo Tá na hora de você ir pra escola E esse cabelo que você nem penteou Você precisa pentear esse cabelo pra você ir pra escola, Malu Eu sei, pai, mas mano Nada disso aí E por que você está rindo com esses dentão gigante? Ah, pai, eu queria levar o uniforme do PSG pra escola Ah, Nicky, a gente já falou sobre isso Mas vai ter educação física, Tio Eu tenho que levar pra me jogar, porque aí eu tenho que jogar Vai ter educação física? Sim A sua professora deixa você fazer educação física com o uniforme de time? Sim, todo mundo faz, todo mundo faz Ah, é? Qual o time que eles levam? Eles levam, um leva o Flamengo Outro leva o Corinthians Não vai dar briga Não, não vai dar briga não Beleza, cadê o uniforme do Paris Saint Germain? Ah, ele está ligado Beleza, aqui Mas calma Se tiver briga por causa de time O professor me ligar e falar que você foi de uniforme E ficou zoando a galera do outro time Você está lascado Eu não vou zoar ninguém não Beleza, eu só quero ver, Nicky O seguinte, isso aí não é sério, hein? Então só bora Let's go, Nicky vai pra escola Riquinho, eu não quero saber de você brigando por causa de uniforme, velho Eu não vou brigar por causa de uniforme Beleza Esse uniforme do PSG você comprou escondido E aí a gente aproveitou e fez uns vídeos Agora, se você ficar levando uniforme pra escola e arrumar confusão Se a diretora me ligar, se a professora me ligar Você está de castigo Eu não vou levar nenhuma confusão pra escola Beleza, então, Nicky Só quero ver, tá bom? Vai logo, Nicky Acabei de deixar o Nicky na escola Só que a gente sabe como é que o Nicky é Então Eu espero que dê tudo certo Oxi, escola Vou levar pra Nicky, você está no celular dele, né? Ó, escola, tem de volta? Escola Escola? Escola Alô Oi, sou eu mesmo Sou o pai dele O que foi? Calma Certo Tá, mas ele brigou ou não? Ah, entendi É, ele falou pra mim que não teria problema Que ele podia levar o uniforme Só um minuto Ele levou o uniforme do Paris Saint Germain E deu confusão na hora do... Na hora da educação física Se a senhora quiser, eu posso ir buscar ele agora Tá, então eu vou na saída normal Tá bom Diretora, eu agradeço Peço desculpa mais uma vez É... Não, não era pra vídeo Não falei pra ele não levar Agora que eu sei Eu achei que não tinha problema Mas tá bom Valeu Tchau, valeu Deus abençoe Tchau, tchau O Nickinho pediu pra levar o uniforme pra escola E ele falou que podia Só que não pode com camisa de time, Natália Ele fez isso com o celular também Só que ele foi com camisa de time Cada um Ele levou do Paris Saint Germain Só que um torce pro Corinthians E o outro torce pro Real Madrid E aí, o que aconteceu? Dei Pancadaria no intervalo Não, pancadaria na educação de futebol Educação física Tem que conversar com ele sério Conversar, Natália? Não, vai na manha, cara Tá A hora de buscar ele Vai chegar e ele vai ver Bora lá Tô aqui pra pegar o Nickinho Parei o carro no meio da escola mesmo Só pra ver, velho E aí? O que você tá fazendo com o uniforme do Flamengo, mano? É, eu tenho feito Vem Tira, deixa eu ver isso Não Tira, Nickinho Tira isso agora Por que você tá com o uniforme do Flamengo? Não, não, não Calma, calma, calma Calma aí, calma aí A diretora me ligou Falou que é proibido vir com o uniforme Você veio com o uniforme do Paris Saint Germain, certo? Certo? Por que você está com o uniforme do Flamengo? Eu troquei, mano Você trocou com o quê? Eu troquei com o meu amigo O que você deu pra ele? Eu dei o uniforme Aí, o uniforme Ah, você trocou o uniforme do Paris Saint Germain pra isso? É, agora eu sou o Gabigol Entra Nico, que história é isso? A diretora ligou, mano Não, 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 não Chega Natália Natália, olha o uniforme que ele tá Você nem trocar de vó Que time é esse? Flamengo, mãe O melhor time do mundo Que melhor do time o quê? O melhor time do mundo é Corinthians Natália Ele veio com o uniforme do Paris Saint Germain Foi na escola A diretora ligou Falou que deu briga E agora ele falou que trocou o uniforme E pegou do Flamengo Meu Deus Trocou com quem? Um negócio que é pra você gravar Eu vou ligar pra professora agora Amanhã Não, calma Calma aí Eu gosto desse uniforme E esse foi eu que comprei É meu, meu, meu Você comprou o Paris Saint Germain Com o meu dinheiro Com o seu dinheiro Mas é meu Que eu comprei Amanhã A sua mãe vai pegar esse uniforme Ela vai lavar rapidinho Eu vou trazer Vai te trocar Não, sem essa Galera, isso é errado, mano Bora pra casa agora Rapa pro quarto agora, mano Você tá de castigo Ô, volta aqui, volta aqui Volta aqui Você não entende, querido Onde você vai com isso? Eu achei eu vou lá pro meu quarto Eu falei pra você ir pro quarto Sem o Nintendo Sem nada Tu tá de castigo, mano Vem aqui Ô, Gabigol Fala Você tá achando que só porque você Tá com a roupa do Flamengo Você é o Gabigol? Sim Quem, mano Ó, saca só Você pagou Você gastou uma nota Natália E daí? Natália Eu fiquei pro melhor Porque ele é melhor E aí tu pra gravar Até mais com essa aqui Do que aquele lá Que ele jogou Natália, ele pagou uma nota No uniforme do Paris Saint Germain Do Neymar Simplesmente doou Pelo do Flamengo Deixa eu só agir na menina E aí, do nada Você vai lá e troca E pega um de time Beleza, Flamengo Flamengo é legal Mas do nada Você vai lá e troca Sim, vamos jogar Tá bom A diretora Senta aqui A diretora ligou pra mim E falou que você foi pra escola Já começou errado aí Que você foi pra escola E falou que podia ter o uniforme Sendo que não pode Segundo Você comprou o uniforme do Paris Saint Germain Com meu dinheiro E foi lá e trocou Por outro uniforme Todo suado De outra criança Não, Beto Ela disse que ele comprou Tava tendo um saquinho Ele comprou Hoje Tira esse uniforme agora Que a gente vai levar pra escola amanhã Pra gente vai destrocar Não Porque o pai do moleque Vai vir Não Ei, Natália Se o pai da criança chegar falando muito Ele não sabe nem de onde veio esse uniforme Se tá cheio de carrapazes Porque sabia É, do nada Não, não, não Não, não Não tem como falar com ele Eu não sei o que eu vou fazer com ele Gente Eu não sei o que eu vou fazer com o Niquinho Porque o Niquinho não obedece Comprou o uniforme do Paris Saint Germain Agora trocou por uniforme do Flamengo Não sei Desculpa se você for flamenguista Mas Niquinho vacilou demais comigo agora Niquinho Chega aí Eu tô muito chateado contigo, hein, mano Eu sei Você sabe Você foi lá e tá todo zoado o uniforme Foi eu, eu estudei Você tá de castigo Porque a diretora ligou E falou que não pode fazer isso aí Certo? Mas o uniforme dá Beleza, o uniforme é legal Uniforme é legal Uniforme é o quê? É uma porcaria esse uniforme Você tá de castigo Por um ano Oh my Por dois dias Dois dias nada Vai, moleque Tira logo esse uniforme todo suado Todo cagado de outra criança Beleza, gente Agora que ele trocou esse uniforme do Flamengo Provavelmente eu vou ter que fazer Alguma rotina de algum jogador do Flamengo Comenta aí Qual jogador do Flamengo Que a gente pode fazer a rotina Cabigol Ou qualquer outro jogador Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Espero que o Niquinho aprende a lição Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau